Boa noite, a gente começa ao vivo com um caso que chocou grande parte dos valadarenses, o caso Annalice. Ela ainda está desaparecida e sobre esse assunto a gente vai conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel, boa noite pra você. Onde você está? Conta o que está acontecendo aí, por favor. Ei, Saulo, boa noite pra você e para todos que acompanham a UEMS de Record. Eu estou aqui na BR381, próximo ao bairro Turmalina. É que quase no fim da tarde desta segunda-feira, um carro carbonizado foi encontrado aqui às margens da rodovia. A polícia civil, o corpo de bombeiros, compareceram ao local, realizaram os trabalhos de rotina e de acordo com os militares do corpo de bombeiros, não havia ninguém dentro do veículo. Como vocês podem ver aí na imagem, o carro está completamente carbonizado. Agora há pouco também, a polícia, a perícia da polícia civil chegou, vai realizar os trabalhos de praxe e uma informação também. Ainda não é possível precisar se realmente é o veículo utilizado no sequestro de Annalice Ramos de Oliveira. Porém, o delegado da polícia civil disse que a placa do veículo foi furtada na cidade de Ipatinga. Agora, a perícia vai realizar os trabalhos. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel. Boa noite para você. Qualquer coisa a gente volta a falar.